Pô, boa, bom também, velho. Bonatti, ganhar essa queda agora, né, pra dar uma descansada, fazer uns 300 pontos já. Aproveitar que a maioria já apontou dobrado. É, o vermelho eu remetia às cores da Hall, né. Meu Deus, toma. Vai aonde? Onde é que você ia? Tá com pressa, filho? Mataram, já. Só tem um da Infi agora. É, a Infi não vai bem nessa queda. E nesse momento, papi pro outro, apenas ele de pé, faz smoke por ali pra tentar levantar o Milos. Vamos ver se ele vai conseguir o outro companheiro dele, que é o Milovan, tá um pouco mais afastado. Tá tomando um pouco de bala também, é a NRG que tá lá em cima tentando finalizar. Mas foram utilizadas muitas smokes. Agora a gente tá vendo 24K. Ele que trabalhou a sua também, inteligente. Pô, sabe aqui como é que é... Como é que o competitivo é doido, né. Olha o que a TQ tava jogando no primeiro e segundo dia, cara. Mas o pensamento de geral era... Cara, eles vão cair. É só questão de tempo. Na hora que os times favoritos começarem a encaixar o jogo... Vai ser difícil eles conseguirem se manter no topo, né. Não é porque ia ter que jogar mal, tem que jogar bem, velho. É que é difícil manter, né. Se manter no topo, né. É muita pressão, ué. É, e aqui é Brasil, né. Tem que respeitar, pô. O M2M mandando bala pra cima do Magrelo. Ele que acabou recebendo um prejuízo muito maior do que o Magrelin. Conseguiu fazer a passagem, ainda tá bem minhado. Nosso M2M. O chileno mais querido... Tá meio estranho essa safe aí, né. Muito time, velho. Gente boníssima. É, super carismático. E, aliás, joga muito também, né. É de se falar. Sim. Paita jogador. E tem um penteado sobrenatural ali, totalmente diferenciado. Fechou a safe, mas até agora eu não vi o mapa aberto, velho. É, né, mano. Acho que eu vi uma vez só o mapa aberto. Foi bem no começo da play. É nítido que esse spec aí, ele tá meio maluco, velho. É, não é o melhor dos melhores dos loots, mas assim, ainda tem uma posição interessante a equipe do Alpha 7. Nesse momento, tão buscando o 2x2 ali esplitar. É, o Carrilho e o Magrelin vão na frente buscando informação. E nesse momento, o Remo já faz a primeira derrubada. É esse... É o tanque de guerra aí, ó. É hora de buscar a aproximação, já que tem a vantagem e tem jogador no chão. Rebo que já encontrou o nocaute na Neide. Agora no carro bicho, parou ali, tem ainda uma positivinha. Influence rage sendo encontrada. Agora é liminal também... Enfim morreu. Top 2 e 3 morreu. Dependendo da queda da 7, eles podem terminar a top 2, velho. Olha o tanto de granada vindo, velho. Tá porra! Olha as granadas! E olha só, foi o Cunha que derrubou os dois jogadores. O Rebo agora pode garantir... Meu Deus! Caralho! Nossa, o Rebo pode fazer a play aí. Ninguém sabe dele. E olha só, o Rebo aproximando sem os jogadores da VIP saberem, porque ele vai tentar fazer a maldade por aqui enquanto o Magrelin vem fazendo a aproximação e ele pode fazer a diferença. Olha o Rebo! Só tem mais um. Sem vida. Morreu. Passou um carro ali, tacando granada. Caralho! A última queda virou a queda do Corujão. A última queda do Corujão, pô. Isso, velho. Parece que a Alpha 7 vai ter um pouquinho de paz agora. É, vai tentar respirar ali, rodar um kit, todo mundo ficar fugida, pra aí sim tentar trocar. Porque a The Vichos tem altura, mas a equipe da Alpha 7 foi extremamente inteligente agora. Passou ali pra confundir os jogadores no meio da Vichos. Carrilho passou de carro. Enquanto isso... Também não sei como é que esse moleque perdeu um não, talvez seja por scout, né? Vai fazer scout no morro, talvez. Foram ali derrubados e quatro finalizações inteligentes na mão da equipe da Alpha 7, que tá nesse top 8. Já começa a pontuar aqui também dobrados de posição. Enquanto a gente tá vendo a trocação começando a... A SES tá com 10 pontos já. Também eliminando os jogadores da Latin Kings, que no dia de hoje não vieram jogando bem. Aliás, a Latin Kings ainda não entrou no jogo totalmente e vai ali então. Oitavo time a deixar nossa partida. Décimo quinto time atual da tabela aqui, Radão. Foram de lobby top 7 definido. Se a Fúria fizer... É, 30 pontos é muito aqui, né? Porque não matou ninguém até agora. Se a Fúria fizesse 200 pontos hoje, amanhã ia dar trabalho, tá? Porque amanhã eles vão dobrar, se eles jogarem do mesmo jeito que estavam jogando hoje... Nossa, ia dobrar legal, né? Dobar. Tá dobando. Vai pra direita, safe? Ah, fechou tudo aí, velho. Que safe bosta. Esse moleque vai ter que sair da casa, né? Equipe Steam Liquid tem que buscar aproximação. A própria equipe da Alpha 7, nesse momento, fora da safe, mais a Fúria ali, dá pra dizer que foi favorecida pela safe zona nessa final, nesse final de partida, no caso, porque tem uma posição, uma negativa interessante pra trabalhar. Os moleque tem que jogar nessa nega aí, ó. O jogador ali da equipe da Glory Game, muito próximo também da 9Z. Vai ficar quietinho, vai ficar sem... É aí o jogo da Liquid. Só tentando chegar no endgame. É no Adrien. Não tem tantas opções agora. O Adrien vai ter que realmente fazer esse joguinho ingrato. Tá numa situação bem delicada. Ainda tem um choco pelas costas, né? Toda a equipe da NaniZ, que tá completinha, né? Até agora. Pra falar a verdade, Alpha 7, Devicius e NaniZ estão completas. Exato. Só que detalhe, Devicius e a equipe da Alpha 7, nesse momento, fora da safe. E a equipe da Devicius sabe que vai precisar passar ali, pelo lado da equipe da Alpha 7, se quiser entrar na safe. Pode optar por centralizar, mas tem outras equipes ali também. A própria Tinkesso com dois jogadores. E é o que acontece, olha só. Mafioso já derruba o primeiro jogador da Tinkesso. Milus tá no chão. Arthurzinho, poucas balas ainda na bolsa. 83. Seu vim certo. Carrilho, encontro David pelo meio do caminho. O nocaute chega. Race. Meu Deus, atropelou ainda. É, mas o Rê pediu também, né? Ah, Miche que caiu pro Adrian, véi. Boa, mataram o Adrian. Ai, caralho. O cara não tela os bagulho. Tem que ficar se baseando pelo... Pelo feed, véi. Nossa, Pedrinho no Codores. Puta, merda. Dois pontos só, véi. Poco do céu. Que cadeirada, amigo. Mas parece que a granada... Assim, não foi nem o dano da explosão que matou o Kai. Foi a granada que bateu na cabeça dele. Não, foi. Foi o Danage. Foi o Danage. E mais uma vez, olha só. Mais uma vez no endgame, a Fúria é completíssima. Não tem nenhuma eliminação ainda, Radão. Mas a Fúria tem uma posição super interessante aqui. Olha, Rates. Top 5 já definido. Alfa 7 que ainda tem um dos seus jogadores nocauteados. Fúria tá completa. Na Inzip... Olha aí, estão telando um cara que não tá fazendo nada, véi. Enquanto isso, bota uma visão aérea pra ver como é que tá safe, tá ligado? Na Inzip e a VC que perdeu um dos seus jogadores. Dentre as equipes vivas, Na Inzip traz seis abates. Parece que se encontrou melhor no dia de hoje. É, se encontrou. Vem pontuando legal a equipe da 9Z. Chega com os quatro jogadores no endgame. Lembrando que 9Z também em dia de pontos dobrados. Então, vai subindo cada vez mais na tabela. Interessantíssimo esse endgame pra 9Z. Que granada de menor. Que granada. O Agnelin caiu. Carrilho agora um pouco machucado. Já vem um estouro pra cima dele. Vendo batidão pro Ruzinho. Entregou a eliminação pro Carrilho. 7 morreu em quinto. 6 pontos de colocação. Mais 10 pontos de kill. 16 pontos da 7. A 7 empatou. Com a Inf. Não, com a Twiz. 231 pontos. Eles estavam com 215, né? 215. É, foi 10. 25. Não, não, não. Acho que eu vi errado. Porém, Tinkesso, nesse momento, não está dentro da safe. Tinkesso vai ter que achar um espaço por ali pra trabalhar. Não sei se tem veículo ainda. Provavelmente não. Enquanto isso, fazendo ali scout de um lado e outro. É, mas acho que sim, né? Ah, a Twiz fez ponto. É, então eles passaram a Inf, talvez. A Inf fez ponto? Ah, a Inf também fez, né? Ah, então a tabela não muda. Colete 3, capa 3, vai pegar o combo completo pra que nem de game. É, verdade. A Twiz fez ponto dobrado, fez 6 pontos, então foi pra 37. A Inf fez 2, então foi pra 2, 3, 2. A 7... Morreu com 5 kills, então fez 10 pontos de kill, aí foi pra 225, mais 6 pontos de colocação, porque morreu, pegou 3 pontos de colocação, mas dobrado deu 6. Deu 31. Ah, então continua Liquid, Twiz, Inf e a 7. E daí esses times do topo já... Todos dobraram, vai faltar só a Fúria pra dobrar amanhã daí. E aí a vantagem numérica é tentar conectar, tentar vir pra cima, vencer esse confronto, pra chegar no endgame com mais gente e vencer a partida. Olha o Senabe. A Nizi vai ter que tirar essa granadinha o Senabe e a 7, uma safe ainda. A verdade, P... Não, pô, 5... Quinto lugar é 3 pontos só. Quarto lugar é 4 pontos, terceiro lugar é 5, segundo é 6. A 8 ainda vai definir um pouco mais do jogo, e aí sim, a safe 9 fecha pra todo mundo da maneira central. Mas ainda tem espaço pra todo mundo se estudar. Ainda tem espaço pra vai chegando, vai aproveitando, vai esperando o erro do adversário pra ir sim. Por que a 7 tem 2-3-3? A gente pegar o mais 1-1 aqui, ou... É muito menor que a equipe da 9z, que já domina o centro da safe, mas, mesmo assim, consegue achar um espaço. Agora o Milos. Tá deitadinho. Tem uma granada voando de um lugar para o outro. Sétima safe se encerrando. Agora a Papi Potro vai ter que dar uma levantadinha. O gajo que já dá aquela machucada interessante. Ele avançou uma smoke só pra ficar tranquilo. O trabalho de granada sendo realizado pela equipe da 9z. E pela aérea a gente vê um Senabe dominando ali, tendo uma... Se pegou mais uma aqui, o é 3-3. Aí passou a Inf. A Inf caiu pra caralho, a Inf caiu pra quarto, velho. O Senabe tá no centro da safe, justamente, pra limpar. Pra ter ali esse domínio, né? Que esse domínio no endgame, obviamente, vai dar uma vantagem a mais. Além de que, com o carro, ele consegue fazer essa rotação, escapar rápido da bala, no caso. E também tentar pegar alguma informação visual de onde estão os adversários. Aonde vai ter que trabalhar pixel de granada. Aonde vai conseguir, é... Aonde vai ter campo de visão. Então, dá pra ter... Não são finais de semana. São semana inteira, praticamente. De quarta a domingo. São quatro semanas de quarta a domingo. Vou apagar os likes aí, tá? Aproveitar. Paguei. A 9z, nesse momento, totalmente favorecida. Tanto que, a gente falava, o Senabe pegou a visão ali dos jogadores da Tinkesso. E tá trabalhando granada pra tentar pegar os jogadores por ali, ó. Nesse momento, a própria Tinkesso se espota, tem que ficar de pé. E a... Opa! Vieram pra cima, sai. Olha o Sainz se formando aqui, ó. Olha o Sainz funcionando. Agora a Papi Putro. Ele que já tá nocauteado. O Tinkesso caiu. Top 2. Abre o espaço. Agora... 4x4. Mas tem um da 9z off, mano. ...definido. Sainz. E na rotação. Gustazen que está no volante. É o carro bom, uma granada que ficou na direção do Senabe. Se defendeu bem por ali ainda. Choco... Olha lá, o Eragot caiu. Senabe, tá no drop. É... Pô, o Mau Pedrinho sabia que tava caindo a He aí e fica no topo do morro, velho. Por agora tem uma leve vantagem numérica. Tem veículo ainda pra continuar a trabalhar tuzinho. Vai dar fúria. O bom é que a fúria não tá fazendo tanta kill. Então não vai... Subir tanto. Ó, o Eragot caiu off lá embaixo. Ah, ele voltou. Ele conseguiu voltar. O jogo dele voltou. Bem na hora aqui que nocaram ele. Atropelou. Já era. Deu fúria. Fúria! Acho que eles fizeram 6 pontos. Aí, Murilão, eu errei, mas me chama de profeta. Falei que vinha dobradinha da fúria e veio. E te digo, Murilão, igual o domingo da primeira semana do split anterior. Fúria faz a dobradinha, consegue uma excelente vitória no dia de hoje. E que dia pra fúria. Vai subir bem na tabela e tá cada vez mais mostrando o jogo. É isso, já tá se preparando para a rodada de amanhã no qual será a pontuação. E aí, eu vou te falar.